O dia 4 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia Internacional do Bombeiro, 1937. E agora com que roupa, 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 que eu vou. Morreu o cantor e compositor carioca Noel Rosa. Apesar de ter morrido jovem, aos 26 anos, vítima de tuberculose, compôs mais de 200 músicas. Entre os grandes sucessos estão Conversa de Botiquim e Com que Roupa, 1953. Nasceu o cantor e compositor Lulu Santos, 1961. Nasceu o cantor Herbert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, 2000. O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei de responsabilidade fiscal de combate aos desvios de finalidade das verbas públicas. O vírus de computador I Love You paralisou os sistemas de informática de todo o mundo. Entre as instituições afetadas, encontrava-se o Pentágono, a CIA e a Casa Branca nos Estados Unidos. 2005. O Banco Central determinou a liquidação do Banco Santos. 2012. O meu sertão, não posso esquecer, como é linda a madrugada, vendo que amanhecer. Morreu o cantor sertanejo José Pérez, o tinoco da dupla Tonic e Tinoco. Com a pesquisa, Valdir França. E aí E aí E aí E aí